Agora acabou, passamos todas, que eu me lembro aqui né, matamos todo mundo né, terceiro e último mundo, ah não, uai, ah, uai, fúria na rodoviária, vamos lá, hum, lembrei, lembrei que eu preciso voltar pro mapa e configurar as coisas, não, quem tiver vendo a live na buia, compartilha pros amigos, manda pra todo mundo, quem tiver vendo no youtube, deixa o like aí véi, pra ajudar nós, tá doido, tá maluco meu, esse aqui eu lembro bem, Ah é véi, deixar o bagulho cair pra andar o carro lá né, nossa, ai, lembro bem, vocês viram né, Acho que é por aqui, vai ficar melhor Boa, usa o Kamehameha aqui já ó, morreu, 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 beleza Agora, tem que deixar né Boa Pô, ia ser incrível se a gente passasse de prima hein mano, de prima não né Uh, mais, boa demais agora véi, ah, agora que é chato cara Só vai Eu dei muita sorte nessa play aqui cara Boa Aí ó, agora é a última parte hein, essa parte é o que eu chupando mano, ah não, não é não Não, é a última parte, como é que é Dá esse rabo aí sou Aí ó Dá esse rabo gostoso, ai ai Nossa Caraca, como é que eu só tô com duas vidas, ah é Eu não tô com um bagulho mais de cinco vidas né Nossa véi Uh, caraca, de segunda moleque A primeira nem valeu a pena porque eu saí do mapa pra, pra fazer outra coisa né Tá lá ó Pra quem ficou meia hora na outra fase, isso foi de boa né Essa aqui foi tranquilo Essa é a fase mais de boa do jogo Credo mano, não precisa menosprezar eu não véi Credo Calma Poderia só falar pro Fiaspo, jogou bem, parabéns irmão Você Mostrou que sabe Como é que é, tem uns negócios escondidos aqui Eu já não lembro mais Tem não né Ai ai, é agora hein Será que hoje a gente zera então Como é que é o final verdadeiro Não tinha um trem que tinha que vir por aqui Ah não, aqui você libera quando é no hard né Como é que é, chat Eu já não lembro mais não Aqui é só no hard Passei dessa parte com uma mão só Vai cagar Será menosprezando Acho que é só no hard né Que aí já vai direto pra cá né Ou não Vamos entrar no cassino vai Não tem o que fazer né Mas olha só O canodinho conseguiu E me fizeram perder uma aposta Só por isso você ainda não vai ver o chefe Primeiro a gente vai curtir um joguinho Ih rapaz Nossa eu detestava isso aqui véi Ih perdi a vida ali Já era Eu não lembro mais o Coisinho Nossa Isso aqui é tipo o boss do Mega Man Tá ligado Aff Já era Relaxa Esse é o momento que o filho chora e a mãe não vê Nem me fala Tinha que pegar um, o quatro e o sete hein Nossa De novo Ó Uai Entendi essa não hein Fica esperando muito não né Acho que é aqui ó Fica aqui de boa Ô Cornin Ah não é tão difícil assim não Eu que sou ruim mesmo Só ir na calma Ah não Aqui eu fico perdendo muito tempo Vai morrer não ou desgrama Finalmente 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 Fiaspo Ler os comentários da buia Não mano Sou humilde não Comentário Que isso Entendi Tem que tirar um Dois Três né Então na hora que Na hora que vê o dois hein Não Pera aí Um, dois Cara eu sou horrível nisso aqui Ah um Ah não Roblox of Fire Nenhum dos dois Nossa mano Como eu odeio essa merda Esse aqui é o boss Que eu tenho mais ódio mano Que eu detesto cigarro Tá ligado Tem um nojo Dessa merda Faz isso que eu me armei Vai Pra morrer logo Pô não morreu Véi Não morreu Aí ó Que bicho Feio Parece teu pai Desculpa Vai Tira dois Agora Caraca Na hora que eu quero tirar dois Eu tiro três Foda Viu Putz Esse aqui é o mais chato Véi Já era Agora eu quero tirar três Vai Era três Não Não Pera aí Fio demais Cara Ah vai Vai Vamos ver qual que é o três agora Ah o três é o cigarro né Vai ser meia hora só aqui Relaxo Viu 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 Tem que matar ele sem levar dano, hein? Aí, ó. Vamos lá, tem que tirar um, dois, três, não tem quatro, então, ah, qualquer um aqui, vai, dois. Mas é o quê? Pô, poderia ter tirado um safe, né, e depois ia lá pra frente, é. Nossa. Ô, meu Deus do céu, Cristo Redentor. Vai. Olha, que corno. Vamos morrer, vamos, 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 vamos. Muito chato, né? Agora eu preciso tirar dois, mano. Dois, 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 dois. Um, um, um. Não! Ah, ok, safe. Agora eu preciso tirar pelo menos dois de novo. Vai, 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 vai. Um. Ah, tá, não. Pera aí, agora tá ao contrário. Não, é. Um, três, um. Três, 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 três. Bosta. Eu não consigo, mano, controlar esse dice, tá ligado? Ah, mano. Até que a gente consegue chegar lá no último, mano. Não, e o pior, né? Aí tem que conseguir passar, esse é o problema. Não, vamos lá, pô. Vamos lá. Vamos dominar esse dice aí, vai. Três, 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 três. Ô, very nice, ó. Foi boa agora. Não, eu não tô esquecendo de usar a smoke. Eu não tô usando, porque eu acho que eu não vou conseguir usar. Tipo, vai dar ruim, tá ligado? Nossa, agora eu fui que nem um mentecapto aqui. Nossa, velho. Eu tava indo bem, mano. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, não. 3, 3. Peraí. 2 agora, hein? Não, é bom quando sai no 3, mano. 3, 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 2. Quero chorar. Agora tem que tirar 1. Ah, azar, vai. Agora eu tiro 3. Eu não lembro se quando eu zerei eu usei o tiro carregado aqui. Acho que não, mano. Acho que as que eu mais joguei foi esse vai e vem aqui. Agora foi boa, tá vendo? Eu tenho azar na sorte e azar na... A sorte no azar. Não, mentira, não tem nada disso, né? Vamos lá, agora eu tenho que tirar 1, 2... Tem que tirar 2, né? 2, 2, 2, 2... Tirei 3, mano. Esse daqui é muito chato, velho. Quando é de cima pra baixo, eu não consigo acertar o parry. Não consigo, mano. Desde a primeira vez que eu joguei também, eu não conseguia. Passei dificuldade nesse boss e na plantinha lá que fazia a mesma coisa. Nossa, que cagada na hora. Posso tirar 1 agora, né? É óbvio que eu não vou tirar. Safe. Vai, vamos tirar 2. 3, beleza. Vai, o número 9. É azar. Seja o que Deus quiser. O número 9 é aquele dos... Nossa, esse aqui é chá. Pior que eu não prestei atenção, mano. Posta. Ah, esse aqui é o primeiro. Esse não é tão difícil, não. É só ir na paciência. Mas ele é chato. Ué, não deu certo? Uai. Agora buguei agora. Nossa. Eu acertei muito pouco tiro nele até agora, mano. Não... Ah, tá. A posição é diferente. É aqui? Não. Com o Alzheimer que eu tô aqui, difícil, né? Só desvia e manda um abraço, filho. Não. Nossa. Foi cagada agora, mano. Deus me escutou, filho. Não acaba, velho. Bagulho do meu lado aqui. Eu moscando desse jeito. Olha aí. Vamos, macaquinho. Qual será que é agora, hein, galera? Tô na dúvida. Acho que é esse, hein? Agora ele só vai ficar assim, né? Nossa, aí, ó. Vocês querem apostar quanto que vai resetar e eu vou voltar tudo lá atrás, velho. Certeza. Certeza, velho. Eu não posso tirar dois. Tem que ser três. Três ou um? Três ou um? Não! Puta merda, mano. Eu juro que não é combinado, mano. Eu juro, mano. Pra mim... Pelo menos eu recupero uma vida, vai. Ai, velho. Ser mesmo, cara. Nossa, logo que eu não lembro o que tem que fazer. Aí, já... Não, não. Já era. Relaxo. Essa live está muito chata. Mano, pô, o seu tempo é um negócio que você nunca vai recuperar na sua vida. Se você não tá gostando da live, vai assistir outra pessoa. Vou te ajudar aqui, ó. Pronto, te dei um banzinho permanente que você não vai conseguir comentar agora. Vai pra outra live que você vai se divertir, irmão. Para de ser burro, cara. É tipo você comprar um jogo e não gostar e ficar jogando só porque... Ai, que jogo chato. Mas eu vou jogar, tá ligado? Esse mapa vai ficar jogando. Esse mapa vai ficar roxo. É tudo. E eu, hein? Já vi gente burra, mas... Esse cara aí superou a burrice. Caraca, eu não consigo desviar dessa bosta, velho. Aí, ó. Foi no dois, foi no dois. Vamos lá. Paciência, paciência. Nossa, velho. Eu mereço um tapa na cara, velho. Sério. Ah, não. Eu consigo a vida. Ih, estraga o bagulho. Como é que pode um trem desse? Uh. Minha boca tá começando a arder de frio. Minha água acabou também. Hip. Um, dois, três. Tem que tirar. Hum. Ah, ok. Tirei dois, pelo menos. Precisava do coração, mas fazer o que, né? Fazer o que? Nossa, eu lembrava desse não, velho. Não lembrava. Hum. 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 Caraca, velho. Não lembrava disso aqui. Boa. Dois, dois, dois. Vamos lá, hein. Vamos lá. Hum. 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 Caraca, velho. Paciência. Vambora. Não, aí o que vai acontecer, galera? Eu vou custar passar, chegar no último boss. Aí tem o Dice. Aí eu vou morrer pro Dice. Vou ficar mais meia hora até chegar. Ah, não. Olha isso, velho. Pô, eu entrei felizão e perdi duas vidas aqui. Assim não dá pra ser feliz. Tem que tirar três agora, hein. Ó, tô começando a pegar o time do Dado. Vamos lá. Só temos um problema, né? Ó. Não posso chegar com três coração. O jogo não quer. A minha vontade é de jogar nessa janela. Esse controle filho de uma égua. Sério mesmo. Ai, ai. Mano do céu, velho. Eu não posso dar uma dentro, cara. Não vai nenhuma. Eu sou um bosta. Sério. Relaxa. Já era. Relaxa. Vamos pra outra play. Vamos pra outra play. Ô, somei. Pô, eu faço live todos os dias, de segunda a sábado, sempre às quatro horas da tarde. Tá? Mas não fica mandando a mesma mensagem toda hora, não. Você mandou a mesma mensagem, você copiou e colou três vezes em seguida. Se você fizer de novo, é ban, tá? Flodar da ban. Fica o aviso aí. Toma cuidado. Fica o aviso aí. Ah, depois ele não chorou lá. Vamos lá de novo. Tá difícil, Felipe. Tá difícil, cara. Tá dolorido, mano. Xuxa demais, essa merda. Nossa, quais? É uns vacilinho, né? Ah, meu coelhinho. Será que o teleguiado aqui é melhor? Acho que não, mano. Vamos, vamos, vamos. Eu pego a vida, perco a vida. Pega a vida, perca a vida. Pega a vida, perca a vida. Pega a vida, perca a vida. Esse é o funkzão do Cuphead do meu coração. Vamos tirar dois agora, hein? Agora tem que tirar cinco. Cinco. Não, tem que tirar dois de novo. Três. Qual que é o seis? Não lembro. É o coelho? Se for o coelho... Nossa, é o pior. Já era. Já era. Relaxa. Não dá, velho, desviar disso aqui, não, cara. Olha lá, mano. Eu não vejo de onde tá vindo os fantasmas, cara. Vamos lá. Beleza. Beleza. Eu percebi que quando eu pulo assim por algum motivo, mata mais rápido. Tem pressão minha mesmo. Não. Não, eu vou zerar o jogo hoje, mano. Não vou zerar o jogo amanhã, não. Pode estar no final do game. Tem que tirar três, hein? Tem que tirar três. O cara tira um. E aí? Esse é foda. Eu sei que é muito fraco, galera. Mas pelo menos eu consigo ficar pulando, sabe? Desviando das coisas com maior facilidade aqui. Aí é só ir na paciência. Agora fui salvo aqui, velho. Precisamos passar um cacauzinho na boca. Tava ardendo demais que esse frio, moleque. Tocou e fechou na janela. Tá doido. Beleza. Tirar três de novo agora, hein? Ah, beleza. Peguei o coração. Mas eu não lembro qual que é o set. Puts. Esse é foda também. Isso não é difícil, não, né? Aí, ó. Esse é de boa aça. Eu não lembrava do padrão dele, não. Tá doido. Aí. Não tira um. Mano, é só tirar três ou dois. Não tira um. Vai. Nossa, mano. É agora. Não. O Kamehameha, mano. Eu não consigo acertar essa merda desse trem. É. Ah, já era, filho. Eu nunca consigo acertar essas cartinhas em sequência, tá ligado? Aí. Eu fiz tudo isso pra morrer. Entendeu? Difícil, mano. Difícil. Difícil demais, cara. Difícil demais. Eu não sei se eu pego essa daqui. Acho que não é uma boa, não. Eu vou tentar, vai. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Passei esse de novo. Tá vendo? Esse é o problema. Você perde muito tempo nesses bosses pra chegar no King Dice e não... E, tipo, durar dois segundos nele. Vamos, vamos, vamos. Primeiro já foi, hein? Ah, teve bom. Ok, ok. A brawl is early brewing. Now, go! Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Caraca, mano, vamos. Uh! Caramba, moleque. Nossa, agora é o 8, mano. Ah, não! O único que eu não poderia cair é o cavalo. Eu vou perder todas as minhas vidas aqui. Caralho, mano. Vamos lá, né? Ó, 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 ó. Peguei o padrão, peguei o padrão. Relaxa. Relaxa, relaxa. É só você ficar do lado oposto onde o rei dado manda as cartas. É, o problema é que não é... Não é decoreba, né? Não é decoreba. É aleatório o lado que a mão dele vai. Puts! Fudeu, chat. Fudeu. Ah lá, levei dano por injustiça do jogo. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Tava com 6 vidas. Usei o especial, terminou o especial. Em vez de eu ficar imune em alguns segundinhos. Paia, né, mano? Paia. Ah, eu vou tirar Star Over ali. Certeza, velho. Certeza. Já tô até... Nossa, velho. O pior deles, cara. O macaco maldito. A roll is early brewing. Now, go! A roll is early brewing. Now, go! Vamos lá. Vamos lá. A vez que eu consegui matar o King Dice sem levar dano, mano. Eu consegui acertar todas as vezes que ele mudou a carta, tá ligado? Aonde ele ia mandar a carta. Foi muita cagada, velho. Ah, mano. Tava indo bem. Nossa, perdi 3 vidas, mano. 2 vidas aqui. No macaco, mano. Aí não, hein. Não dá pra ser feliz, assim, não. Não, mano. Acho que a gente não derrota ele enquanto não liberar todas, né? Nossa. Usa o tiro verde de lado. Agora já era, meu filho. Vocês mandaram pra eu não usar o tiro verde que dá muito pouco dano que não sei o quê. Troquei por causa de vocês aí. 3, hein. 1 ou 3? Ok. 2 ou 3 agora. Vamos lá. Caraca, agora foi nice, hein. Tem que ser agora, galera. Putz, agora fodeu, velho. Caraca, moleque. Acho que eu peguei a manha. Putz. Vai, nocaute, nocaute, nocaute. Vamos, porra. Uh. Aí, caramba. Tá lá, fiote. De segunda, velho. Uh. Deu boa, deu boa, deu boa. Agora é o final, hein. Só que eu não sei... Os tiros aqui. Eu acho que em vez dessa é essa, né? Não tenho certeza. Ora, 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 ora. Você chegou longe, hein. Não só ganhou daquele inútil do rei dado, como está com os meus contratos, como prometido. Passem pra cá e junte-se a mim. Sim? Não. Jamais. Tá querendo me passar a perna que nem o resto, né? Eu vou te ensinar que ninguém fica devendo pro diabo. Sente a puá. Ah, o que é puá, mano? Ih, rapaz. Fiz errado aí. Ah, na real, eu acho que tá errado mesmo, não. Mas não sei a versão do seu Cuphead. É a última, meu querido. O jogo tá atualizado no Play 5. Não tem como fazer downgrade. Não vou usar bug, não. Eu sei que no DICE tinha um bug, né? Pô, é tipo pressão. Ah, que isso. Meu chat é cultura mesmo. Bom dia para nós. Bem, agora, vai. Piuí, tiqui-taqui, novinha. Fica à vontade. Pode sentar gostosinho no diabo. Hum, time errado, hein? Fica à vontade. Fica da polícia. Ah, tem um time certo aqui Não pode levar dano assim não, cara Tamo no final, galerinha Já tô feliz por isso, já Que fácil Não pode levar dano assim Não pode levar dano assim Eu achei que não pegava Nossa, minha garganta tá começando a doer, cara Eu não mereço dor de garganta, não Ninguém merece dor de garganta, não, mano Vum, 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 vum Fedazul e o cara debaixo de mim, velho. Desgraçado. Ai! Vai dar pule esse ladrão. Pega na minha mão. Vou te dar um socão nesse seu botão. Deixa eu fechar a janela. Inventando forte demais, velho. Não consegue, né, Moisés? Eu vou chorar. Caraca, velho. Ele não morre. Aí, ó. Jogou o que sabe. Caraca, velho. Dei o Perry e não foi. São quantos pontos necessários pra virar mod? Zero pontos, galera. A pessoa que já chega na live pedindo o mod não ganha o mod, não, velho. Já era. Perdeu a chance. E aí O que é isso? Meu Deus, velho, a vida desse boss aqui é infinita desse corno? Vamos. Olha. Vocês viram essa, velho? Vai tomar no... Desgrama. Velho, eu tô atirando no bagulho e o cara vem me acerta, velho. Ai. É infinita esse boss. Não cheguei nem na segunda parte até... Olha só. Dois mil anos depois. Ah, não. Isso é ruim, velho. Deixa eu ver o que que tá acontecendo com esse chat aqui. Cuidado aí, hein. Tô de olho, hein. Ó. 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 Não dá, né? Não, eu tô cansado de dar bronca, mano. Eu vou dar banho e ficar caladinho. Azar. Melhor. Melhor. Ó. 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 vel Essa luz vai ficar roxo. Você está pronto. Paciência, paciência, paciência. Ih, levei dano ainda. Aqui tem uma verdadeira classe, agora vamos! Engraçado, né, velho? Que nenhuma hora eu cheguei na segunda parte. Isso é muito estranho. Eu não lembrava que o último boss era tão difícil. Eu lembro da segunda parte dele lá e tal, que... Fica nas mãos lá e tal. Tem as plataformas pra ficar pulando. Mas não era um bicho de sete cabeças, né? Não tem essa lembrança que demorava meio ano pra chegar aqui, não, hein? Ah lá, velho, que saco! Oh, sinceramente, a vantagem de desistir é grande. Calma aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí, peraí. Bora. Falta ódio? Ódio deve ser o que eu mais tenho por esse jogo aqui, cara Tá doido Realmente, mano, foi o jogo mais difícil que eu platinei até hoje Tem jeito não Tá doido, mano Que bagulho difícil de exagerar Você tá doido Olha aí Calma aí, em teoria esse tiro vermelho aqui não dá mais dano A brawl é Shirley Bruce, agora vai Ai, ai Próximo aqui é pra dar muito dano, velho Caraca, mano, eu não tava encostando no bicho não Nossa, velho, que jogo Vai tomar no meu coelho Você já tá demorando duas horas pra passar isso aqui Imagina se eu colocar cinco vidas, mano Não vai dar dano nenhum, tá ligado? O problema é que é muito chato até chegar na segunda parte Nossa senhora, não tem ninguém que aguente isso não Vai lá, velho, sério mesmo Vai tomar no meu rabo Não é possível Então, eu sei que eu tenho três vidas O problema É que Não é só essa parte aqui Ele vira outro boss Entendeu? Por isso que eu tô resetando Pra chegar na segunda parte Com o maior número de vidas possível Se eu já tô morrendo aqui Imagina na segunda parte Você acha mesmo que eu vou aguentar A A passar a segunda parte sem morrer? Vai nessa É estratégia Por isso que eu reseto toda hora Meu Deus do céu Já achei que tivesse levado dano Tô achando que esse trem tá dando dano Não, velho Sério mesmo Vai tomar no meu rabito Ah, porque eu acerto uma vez Da dano Aí eu acerto aqui Nossa, cara R Ai, meu Deus Sei não, viu? Esse tiro vermelho aí Nerfaram ele O teleguiado É o que menos dá dano, mano Vocês tão falando aí Eu vim com o teleguiado E vocês ficaram reclamando Pô, o teleguiado Quase não dá dano Não é questão de ser fácil Pô, o vermelho Também é fácil É só ficar aqui embaixo Aqui atirando, pô Cada hora Vocês falam uma coisa, pô Eu vou botar o teleguiado de novo Vou tirar esse vermelho, vai Ah lá Curto alcance Excelente dano Longo alcance Dano reduzido Não precisa mirar O vermelho Em teoria Dá mais dano Do que o teleguiado, mano Vocês tão loucos Vocês tão usando droga Mano, eu não vou usar ele aqui não A great slam And then stop Now go A great slam And then stop And then Yeah A great slam And then stop Here go Come on Force of Falk Tá difícil demais Tá difícil demais Oh meu Deus A raiva que eu tô Tem que zerar esse trem Hoje, mano Vamos, filho Acredita Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Finalmente, finalmente, finalmente É, aqui eu lembro De usar o... É agora Tô sentindo Tô sentindo, tô sentindo Nossa senhora Puta merda, véi Caraca Nossa Olha isso Ah, não, faltava muito ainda Faltava muito ainda Galera Caraca, véi Faltava muito, mano É, o esquema é ficar aqui mesmo Caraca Caraca Passe e doença Passe e doença Caraca Foi bem mais rápido, o que é isso aí? Why shot Tá doido Passe e doença Vamos, vamos, vamos Puta merda, mano Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Tá lá, molecotes Passamos Yeah Yeah Aê, moleque O demônio havia caído Mais rápido que podiam Vem, o último a chegar é uma xícara vazia Caneco provocou enquanto corria Assim que chegaram, os irmãos reuniram todos os habitantes Todo mundo está livre da dívida do diabo, galerinha A xicrinha anunciou, chupa, abre do cascasa E aquele cramonho acontece Amor 3 A villinha Audrey se meterem em crencas. E não se meteram. Até a próxima vez, claro. Mas aí, já é outra história. Tá lá, moleque. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Foi. The end, que no português significa começo. Mentira. Ai. Tá lá, ziramos. Finalmente. Nunca duvidei. Entendi. Entendi. Só foi trocar aquele tiro vermelho vagabundo no final. Ali é fogo, velho. Fogo. Aqueles que não acreditavam na minha capacidade. Se ferraram. Merece um joinha, vai. Essa série mereceu um joinha aí, mano. Vambora. Vambora. Se pá, a gente vai começar o The Walking Dead hoje ainda. The Game. Outro jogão, mano. Senta, que lá veio a história. Tem que ter continuação, né? Vai ter a DLC. Quando sair a DLC, a gente joga também. Que isso? Dá pra passar pra frente? Ah, dá, ó. Alves dos esquilos no final do jogo, ó. Eu sou idiota. Eu sei. Desculpa. Chega. Dá bom. Essa é a melhor parte do jogo, mano. A parte mais fácil de jogar, tá ligado? Ai. Tá lá, moleque. Tá lá, moleque. Eu sei. ok. Obrigado.